quem tá feliz levanta a mão olha lá, já deu pra ver de longe, que legal olha gente tem estacionamento aqui 25 reais 4 horas aqui dentro bem bonitinho, bem novinho tudo novinho 25 reais 4 horas cheguei por ali e aí está tudo certinho bom dia olha gente que legal bem espaçoso o estacionamento aqui na aventura jurassica tá, esse aqui é o estacionamento hoje é uma segunda-feira tá gente, hoje é aniversário do Dudu meu filho e a gente veio curtir um pouquinho com ele, esse é o estacionamento tá 25 reais 4 horas aventura jurassica aqui em Balneário do Dudu gente que começou a ser de 200 milhões de anos e a 6 da altura era o Dente e o Pricerátoros é um dos dinossauros mais famosos o Lívoro possuía uma cabeça grande com 3 chifres sua mandíbula tinha 800 dentes esse é o Argentinos com 30 metros de comprimento e 80 toneladas tinha uma cabeça de gênero em relação ao seu tamanho e vinha em roupos para se proteger nossa, que cheiro ruim o que será que ele comeu? e com 2 metros de comprimento foi um dos dinossauros mais inteligentes tinha 80 dentes apiados além de ser muito rápido e capaz de subir 60 km por hora era um ótimo caçador espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre os dinossauros doutor Fosses eu consegui finalmente a máquina do tempo está pronta ei, temos visita esse é o meu amigo doutor Will Miller então finalmente vamos poder viajar com o tempo e ver os dinossauros de perto? sim mas primeiro vamos fazer um teste o que você acha de viajar para aquele lugar ali? se der certo com você podemos levar todos eles claro que vão ter o meu aberto? pode deixar que eu vou meu Deus ai ai parece que deu certo vamos logo ver os dinossauros? vamos e vocês vão poder embarcar nessa aventura e viajar a era dos dinossauros vocês estão prontos? sim gente meu Deus treme o banco treme no período triáspico sua aventura começa por aqui sigam em frente vamos lá galera então gente o cinema é todo cheio de efeitos especiais e interativo olha que lindo gente então só para recapitular R$69,00 nós pagamos dia mês do consumidor mês promocional e porque nós residimos em balneário então os valores às vezes podem alterar sabe tem que dar uma pesquisada no site porque para conferir tá certo? vamos lá galera porque depende da época do ano né pode ser um valor diferente mas bem legal eu queria fazer uma live daqui porém eu não ia conseguir quase aproveitar sabe então olha isso fazem barulho o som olha que legal aqui gente muito show meu Deus que demais olha aqui ó gente que lindo nossa muito bem organizado triássico foi nesse período que no sul do Brasil surgiram os primeiros dinossauros e os mamíferos mais primitivos que temos registro os continentes encontravam-se unidos em uma única massa de terra chamada Pangeia que lindo esse lugar e é bem no meio da mata olha aqui Dudu Buriolestes acho que é isso peso 8 quilos olha ali que legal carnívoro ele come carne daí comia né não come aquela 50 centímetros essa sou eu aparecendo no vídeo aí galera show de bola vambora olha aqui meus amores tem o mapa do parque logo aqui na entrada logo depois do cinema sabe tu sai assiste o cinema é bem rapidinho o cinema daí você sai aqui e já tem o mapa estacionamento ali onde a gente estava né tipo aqui a bilheteria onde é que é 2 aqui você consegue seguir tenda trilha museu cenários labirinto playground e área de escavação restaurante loja oficial aniversariante não paga com comprovação né com documentação aniversariante não paga não sei agora se é criança ou adulto também mas o eduardo não pagou porque a gente comprovou que hoje é o aniversário dele e tal e entramos de boa ó comparado com humanos ó tá vendo aqui aí aqui eles colocam do ladinho pra gente ter uma noção bem interessante gente ai que lindo esse parque olha lá em cima não tinha visto que demais é um tudo muito se envolvente sabe gaibasauro guai ba sessenta centímetros muito legal ó esse aqui abrindo a boca mexendo a calda ali também olha as mãozinhas ele mexe também você viu Dudu ele mexe as mãozinhas eles vão fazer aqui algum vídeo alguma coisa nossa é lindo aqui sério mesmo olha que quantos Dudu olha esse no meio aqui do olha aqui te olhando aqui também ó é você é demais você é maravilhoso olha lá gente quantos você viu lá em cima Dudu aquele enorme será que é o T-Rex eu acho que é o T-Rex é né tem um deitado ali ó nossa olha aqui a aguinha daí tem a equipe cuidando da nossa olha isso olha aqui ele abre a boca eu acho que ele está conversando com você bonitinho ele está conversando com você ai olhou pra mim meu hein esse aqui meu Deus olha é o tamanho tipo o normal que ele era gigante que cara que cara de bravo quanto dente nessa boca meu filho olha como é que é o nome desse aqui por favor não toque nos dinos ter escrito na plaquinha crioulo fosauro origem antártida alimentação carnívoro peso 525 quilos altura 2 metros e 10 tá gostando muito legal olha aqui o dino mais um né o brachiosauro o brachiosauro lembra que tu tinha um brachiosauro eu acho que tu tem ainda guardado brachiosauro esse aqui é herbívoro era né ele era herbívoro que 50 mil quilos sim pelo tamanho 8 metros 50 mil quilos caraca caraca estegossauro estegossauro herbívoro origem estados unidos e europa 7 mil quilos 3 metros olha ali começou eu acho que será que eles tem sensor eu acho que eles tem sensor ou não 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 porque lá não mas lá tem gente tá mexendo também vamos ver se esse aqui vai começar a se mexer quando a gente chega perto ai nossa olha até a barriga dele mexendo ai creta assustador ô Dudu olha a barriga dele mexendo também esse aqui será ceratossauro 2 metros e 60 nossa tá se mexendo ai viu ai que susto que susto viu ele tem sensor sim eles tem sensor porque daí quando chega perto dá o efeito ó credo é muito grande essa boca eu acho que tem né gente é sim meu amor mas é um fortão aqui é né calor sim calor tem que ir olha a divisão da pangeia o afastamento dos continentes e o surgimento de novos oceanos permitiram o aumento da diversidade de dinossauros na terra também surgiram as primeiras plantas com flores e animais polinizadores como insetos aves e mamíferos que lindeza tem o óculos aí se tu quiser filho teu óculos tá por aí quer ele? parassaurolofo tá cojinha que chusso que eu levei ó isso aqui deve ser pra refrescar né porque que delícia ó olha gente eu almocei super tranquilo bem interessante pras crianças que gostam de dinossauros isso aqui é um prato cheio não dá quase que não tem como mostrar todo sabe ah olha aqui ó maia maia saura gente é grande o parque né Dudu olha lá os ovos do Dino lá ó os ovos o que que tem aqui tem lá em cima ainda ó vai nós vamos lá depois o que que é aqui Bruno sim amor como é que é o nome desse cadê a placa olha o ovo peraí deixa eu ver o ovo aqui ó depois a gente vem pra cá lá é a lancheria né moço não ah tá lanchonete aqui é a mineração gente você paga a parte daí se você quiser escava e acha as pedrinhas preciosas sabe aqui é o Velociraptor nossa esse aqui tava se mexendo então vamos subir essas escadinhas aqui ai que lindo da mamãe tirando foto é verdade o lugar é lindo mesmo tem bastante verde aqui próximo ao balneário shopping tem bastante natureza pra cá olha daqui de cima que demais olha a vista que tem daqui que legal tem pertinho também é que amor tem pertinho olha o mãe olha ali olha que grande né olha tem tirolesa que legal tiranossauro olha levantando o pé levantando o pé que lugar gostoso aqui gente olha isso lembrando que a gente veio em março né esse mês agora quando eu tô gravando aqui esse mês que eu estou gravando né março então dependendo da época do ano os valores podem mudar ou não né gente então mas olha vou falar super compensa olha aquele olha lá no meio aqui olha gente a área pra fumantes por favor utiliza utiliza lixeiro sem dizer preserve a natureza tem tirolesa eu nem sabia olha aqui já dá pra ver a cidade aqui ó olha pra cá o tanto de coisa que tem pra fazer pra visitar tem até água meu Deus que borboleta linda vocês viram a borboleta azul que passou aqui hum que linda e a área pra fumantes quer vir né tirar um tempinho enfim tá bora muita coisa pra conhecer aqui tem até algumas espécies de plantas olha que interessante aqui ó tirolesa opa se machucou? não? olha soltou ah é devagar até é devagar até porque é pra criança né então tranquilo pra tirar pra tirar fotografia obrigada não obrigado aqui ó tem a se você quiser tirar foto uma foto diferente tiranossauro dá pra tirar foto também que legal aqui ó lanchonete salgados refrigerante suco aqui fotografia mesinhas bem legal esses mesinhos aqui nossa olha Dudu agora vamos no banheiro aqui tem mais coisa pra gente ó o banheiro é bem legal né Dudu bem legal o banheiro olha atendi no hotel dentro na parede é uma pintura eu acho gente venham com boné óculos de sol protetor solar e repelente é boné óculos de sol e protetor porque é gasto e esquente viu né Dudu calou mas graças a Deus tudo certo tudo limpinho bem bom aqui a gente parou nós paramos aqui na lanchonete tempão de queijo alguns salgados tem cachorro quente aqui nessa banquinha aqui ó cachorro quente acho que é 20 reais acabei de pedir um cachorro um hot dog daí tem uma senhorinha ali que vai fazer 20 reais e também tem bebida vários tipos de bebida gente refrigerante água com gás sem e depois a gente vai continuar o passeio porque é bastante coisa gente nossa vale a pena viu tô amando só que assim se veio no verão eu não sei como é que vai ser inverno daí né como funciona valores enfim mas que nem agora aqui dezembro janeiro fevereiro março tá caloro mas o sol deu uma falguinha né deu um tempinho e aí a gente consegue passear assim uma forma mais agradável ó o espaço pra lanchar é assim olha essa mesa eu achei bem legal também essa madeira né dá um ar bem rústico vocês estão ouvindo os barulhos aí né muito massa então tô aqui com meu hot dog bateu a fome agora daqui a pouco a gente vai continuar andando ó e sempre tem essas pessoas assim pra ajudar sabe no parque esses colaboradores qualquer dúvida pode perguntar tu tá de brincadeira que lugar top olha isso aqui lugar pra criança né tô andando aqui nós vamos entrar ali daqui a pouco e olha esse espaço aqui que legal galera olha que legal traga roupa de uma roupa tá com uma roupa extra tá pra criança olha isso pode se molhar ali vamos subir vamos subir aqui entrada arvorismo entrada arvorismo vamos olha aqui é a escavação eu acho olha que parque maravilhoso meu Deus tem sorvete vamos gente é muita coisa pra mostrar é muita coisa ai meu pai ai meu Deus tá vou devagar tá olha que demais soca aqui consegui ai para para tem como pegar nas cordas para vai gente socorro vai devagarinho devagarinho vai devagarinho devagarinho consegui ah não tu tá de brincadeira tenta aqui eu tenho claustrofobia ah não mas tem uns buracos ah tá tranquilo vamos ai eu tô de mochila nas costas ai gente tá quase que coisa boa deu certo ó tá escrito aqui não corra não pode correr o que que tá gostando tá achando Dudu tá gostando sim uuuh ó nossa muito legal cadê teu pai olha aqui essa aqui é vai devagar aventura jurássica essa aqui é mais de boa ó essa aqui é mais de boa eeeh aquela ó vai Dudu Dudu foi aqui é permitido até 12 anos aqui ó tá aí tá meio escuro né gente agora os adultos e pra e pra criança que não quer descer por ali daí tem essas escadas aqui ó tá bom o Dudu quer ir de novo vamos voltar aqui vai que enorme né filho muito grande ó daí as crianças podem brincar aqui ó um pouquinho pra se refrescar saindo então daquele espaço a criança pode vir aqui ó brincar nesse lugar aqui ali tem sorvete ó gente pra vender bem legal bem interessante olha que lindo e aqui esse aqui é uma tipo uma escavação pagamento a parte daí tá paga a parte e tal eu não sei o valor ainda a gente não perguntou ainda ali tá gente de verdade a gente quase não dá conta de mostrar tudo aqui tem mais banheiros mais uma lancheria aqui que eu nem sabia ali em cima tem restaurante eu não sabia também acabei comendo um cachorro lá lá fora não sabia então na próxima vez eu já vou vir aqui comer alguma coisa também tá aqui tem dinoland a gente não foi ainda ali mas pelo que eu vi é muita coisa pra criança eita eita bastante coisas pras crianças brincarem parque que meu Deus completo isso aqui tem pra alugar eu acho não sei ai ele apertou que susto ai tu tem como interagir ali ó aperta e ele nossa gente ai isso aqui eu não sei se é aluga eu acho que é aluga tem lá na entrada acabei não mostrando mas isso aqui tem a disposição agora eu não sei se é alugado ou eu só sei que tem que deixar o nome do telefone não sei gente mas tem na entrada tá aqui é uma loja enorme recarrega o seu celular amei isso aqui amei pra recarregar o celular tem bastante lixeira também no espaço olha que interessante isso aqui uma ossada aqui e ai o ambiente é bem temático mesmo tudo bem assim centra no clima mesmo tá agora vamos dar uma olhada ali dentro deixa eu ver isso aqui como é que funciona como é que é ah aperta e ele vai obedecendo ó tá a conexão eu acho mas é bem interessante ó é interativo ó meu Dino Dino Oi Dino dá oi amor dá oi ó ó ó iai aqui temos o passeio de barco vamos ver se a gente consegue se a gente consegue agora participar do passeio de barco olha que legal galera essa sombrinha aí ai meu Deus ó meus amores meus amores onde é que eu tô meus amores ah que legal beijo ó daí vocês tem você tem disponível essas sombrinhas caso você queira usar pra não se molhar porque as vezes cai uma aguinha e por causa do sol também olha onde a gente tá entrando agora uma caverna que isso atrás de você Dudu o tamanho da boca dele Dudu gente logo que você sai do barco ali sabe você é meio que encaminhado assim ali é uma lojinha dentro de uma lojinha sabe você é tipo não tem como você passar por outro lugar você sai daqui do barco e tem que entrar por ali na lojinha pra poder sair então é meio que obrigatório passar no meio da loja enfim tá né conhecer se não quiser comprar nada também é o direito de cada um tá mas aí é isso um ponto não muito satisfatório não muito bom assim que a gente encontrou aqui são as avaliações entendeu vários colaboradores vem te perguntar se a gente já fez avaliação se a gente já fez avaliação a gente já fez avaliação é porque eu acho que eles ganham tipo uma recompensa no final do mês se batem a meta então gera um pouco de constrangimento digamos assim e de repente até uma certa competição entre os colaboradores entendeu não é muito legal isso aí mas de resto top então na lojinha o Eduardo escolheu o Dino carro que é tipo um jipão não sei lembra aqueles do safari né sei lá enfim com o Dino ali dentro um mini Dino e parece que tem como abrir brincar né tirar ele de dentro brincar tá isso eu mostro com outra hora com mais calma R$29,99 R$30 tá isso aqui esse aqui eu achei bem interessante assim Dino fóssil escavação aí tu vem essa essa esse martelinho sei lá o que aqui e essa coisinha pra escavar ó daí o Dudu vai escavar brilha no escuro ai vem um Dino uma ossada ou um Dino acho que é uma ossada um Dino não sei vou mostrar pra vocês tá depois que ele faz a escavação ele encontra então um Dino que brilha no escuro quanto é qual o valor aqui ó R$29,99 esses valores em março de 2024 certo meus amores isso pode variar ou não veio nessa sacolinha aqui ó bem interessante bem legalzinha pronto então aqui pra sair do parque você passa aqui dentro dessa loja também aqui é uma loja ó então a saída é por aqui ó essa loja aqui logo que você sai passa por essa loja aqui na ESAI tem os guichês pra fazer o pagamento do estacionamento aqui e no mais é isso meus amores olha que legal então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo procurei mostrar o mais detalhe possível coloquei a mão aqui porque o sol tá forte e curtam por favor comente compartilhe se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho de notificações porque aqui a gente sempre posta conteúdo bacana sobre o Balneário Kumburu e região beijo parque temático da NASA está por inaugurar por esses dias aí galera março de 2024 aqui em Balneário Kumburu vamos mostrar como é que tá aí galera olha a réplica do foguete lindo lindos 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 linda estrutura viu muito bom